Se liga no maior carnaval globeleza de todos os tempos. Domingo tem o primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. Império Serrano, acadêmicos do Grande Rio, mocidade independente de Padre Miguel. Unidos da Tijuca, acadêmicos do Salgueiro, Estação Primeira de Mangueira. E olha quem também tá na avenida, Maju Poutinho e eu, Alex Escobar. Domingo, ao vivo, depois do BBB, vem com a gente no Carnaval Globeleza. A festa de todo mundo.